Você fica perdido quando aparece uma divisão onde o número aqui é menor para dividir? Calma, vem aqui comigo, eu sou a professora Michela Amorim, vou fazer o passo a passo para você resolver esse tipo de divisão. Vamos lá? Primeira coisa, se a gente está fazendo aqui uma divisão por 60, eu preciso da tabuada do 60, tá? Mas a tabuada do 60 nada mais é do que a tabuada do 6 com o 0 na frente, tá? Então, vou colocar aqui no cantinho a tabuada do 60, tá? Lembrando sempre, eu sei que muita gente esquece, mas a tabuada não começa pelo 1, ela começa pelo 0. Então, 60 vezes 0, 0. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, ó, 6 vezes 2, 12, então vai dar 120. 60 vezes 3 é 180. 60 vezes 4, 240, vou colocar aqui até o 5, tá? E se precisar, a gente coloca mais. 300, tá bom? Se você sabe a tabuada do 6, não precisa colocar, vou colocar aqui para ajudar na hora da gente resolver a nossa divisão, certinho? Então, vamos lá. Vou começar a divisão e o que eu preciso? Colocar um número aqui que ao multiplicar por 60 chega mais próximo de 1. E aí você pode estar se perguntando, mas não tem nenhum número? Ele é menor, não dá para dividir. E olha que tem sim. Se o 60 vezes 1 vai passar, vai ser o número que vem antes. Então, vai ser o 60 vezes 0. Sim, eu posso fazer a divisão aqui e colocar o 0. Por quê? 0 vezes 60 é 0. Venho aqui, faço a solidariedade. 1 menos 0, 1. Sobrou 1 de resto. E chama, mas não ficou a mesma coisa? E não, não ficou. Esse 1 aqui agora é resto. Quando eu tenho o resto, eu posso continuar a minha divisão. Nesse caso, não tem mais número para descer, o que a gente faz? Avisa que não tem mais número para descer, colocando a vírgula. E agora eu vou acrescentar zeros, mais um zero de cada vez, certo? Acrescentei um zero, preciso dividir agora. Tenho 10, tenho que dividir. Qual é o número vezes 60, que chega mais próximo de 10? É o 60 vezes zero de novo. Venho aqui, faço a subtração. 10 menos 0, sobrou 10 de resto. Sobrou resto, não divide o resto. Mas eu preciso continuar, então eu acrescento um zero para continuar a minha divisão. Agora eu tenho 100. Qual é o número vezes 60, que chega mais próximo de 100? É o 60 vezes 1. Então, 1 vezes 60, 60. Vem aqui, faz a subtração. Quanto que é 100 menos 60? 40. Sobrou 40 de resto. Sobrou resto, o que a gente faz? Acrescenta mais um zero, tá? Agora, qual é o número vezes 60, que chega mais próximo de 400? O 60 vezes 5 é 300. Mas eu sei que o 60 vezes 6 é igual a 360. Só para vocês verem, então, quando eu fizer o 60 vezes 7, vai ser 420. Vai passar. Se ele passa, eu vou para o número anterior, com o caso, 60 vezes 6. Então, vem aqui, coloco 6. 6 vezes 60 é 360. 400 menos 360, vai sobrar 40 de novo. Sobrou 40 de resto, acrescento mais um zero, tenho 400 novamente. O número vezes 60, que chega mais próximo de 400, vai ser o 6. E aí, o que a gente consegue observar aqui? Que o número vai começar a repetir. Então, aqui, não preciso mais dividir. Notei que aqui agora vai começar a repetir. Então, o que a gente faz? Já coloca uma reticência. Quer dizer que a minha divisão chegou ao final aqui, não precisa dividir mais. No entanto, esse resultado vai continuar 6, 6, 6, 6, 6. Ou seja, esse número aqui, que a gente tem na resposta, ele é uma dízima periódica. Então, é um número que não tem fim. Então, esse aqui é o resultado da minha divisão. Então, 1 dividido por 60 é igual a 0,1, 0,1, 6, 6, 6, 6, 6 e por aí vai. Então, notou que o resultado aqui do resto começou a repetir, que o número que você vai colocar aqui começou a repetir, pode parar a divisão e já colocar aqui que é uma dízima periódica. Então, essa aqui foi a dica de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Fiz aqui o passo a passo para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Eu te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau! Um super beijo e tchau!